Hora de falar de saúde, de bem-estar e é claro que a gente vai falar com matéria pura, com a Sônia, que dirige, não é? Matéria pura há quanto tempo, não é, Sônia? Apenas há 30 anos. Apenas 30 anos, não é? Por isso que a matéria pura, eu acho que já chegou num ponto, assim, de qualidade, de excelência no serviço que não tem mais do que melhorar, né, Sônia? É, sempre tem, né? A gente sempre tenta melhorar, né? Por isso a gente estuda bastante, mas é lógico, a gente tem um padrão bem elevado. Muito, muito elevado e isso já começa quando a gente chega na matéria pura e vê que todas as pessoas que estão ali são farmacêuticas. É. Esse é um grande diferencial da matéria pura e que tu faz questão que não seja um simples atendente, que seja uma farmacêutica. Por quê, Sônia? É assim, o que a gente queria mesmo falar é a importância de ter um farmacêutico de confiança, né? Nós somos oito farmacêuticos na matéria pura. Eu desconheço alguma farmácia de manipulação, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, uma pequena empresa que tenha oito farmacêuticos. Com certeza. Isso eu posso te dizer também. E na nossa recepção, são cinco farmacêuticos na recepção. E cada um estuda um determinado assunto. Então, outra coisa que a gente deve levar em consideração também é a empatia. Claro. Então, por exemplo, assim, ó, tu talvez gostasse de ser atendida pela Karen, né? Ou então ser atendida pela Cândida ou pela Jéssica. Sempre tem um que a gente se identifica com ela, né? Sempre vai se identificar com um deles, né? E isso é muito importante no tratamento. Tu confiares naquela pessoa. Confiares naquela pessoa. Assim como a gente tem um médico de confiança, assim como a gente tem um advogado de confiança, nós queremos mostrar que você também tem que ter um farmacêutico de confiança, né? Alguém que você possa confiar nas informações que ele vai prestar, né? Além do mais, se nós parássemos para pensar, qual é o profissional de saúde que você tem acesso a qualquer hora? É um farmacêutico. Né? Não, e principalmente ali na matéria pura, que você tem, assim, uma disponibilidade para os clientes. Até se a gente telefona para lá, para pedir uma informação, a gente sabe que está sendo atendido por uma pessoa que tem qualificada para isso, né? Exatamente. Eu acho que isso é importante, não é, Sônia? E eu não sei se as pessoas se dão conta do quanto é importante tu manipular algum medicamento num espaço que tu confia. Sim, com certeza, né? Assim, a farmácia de manipulação, ela é um estabelecimento de confiança da pessoa, né? O remédio, o produto cosmético que é entregue para a pessoa tem um responsável técnico. Você pode falar com quem fez o seu produto. É diferente da indústria, por exemplo. Sabe, eu vou te interromper porque eu acho que é importante a gente falar isso. A Júlia, a minha filha, que todo mundo conhece, ela precisou de um medicamento para uma alergia que ela não conseguia resolver na perna. E a matéria pura se disponibilizou a fazer um produto personalizado para ela e foi a primeira vez que resolveu. E ela está, assim, encantada, encantada, porque realmente vocês viram a necessidade dela e fizeram um produto personalizado para ela. porque ela conseguiu colocar bem o que ela tinha, não é? E vocês foram direto no ponto. Eu até agradeço muito a Júlia pela declaração que ela fez. Mas tem que dar o feedback, né, Sônia? É, que foi muito legal. Mas é isso mesmo, por exemplo, assim, às vezes a pessoa tem alergia a um determinado componente de uma formulação, né? E a gente analisando tudo o que ela usou, a gente consegue identificar ao que mais alergia ela tinha. Mas vocês acertaram um cheio. Porque a Júlia é muito alérgica a várias coisas. E eu vou te dizer assim, ó, Sônia, a matéria pura está de parabéns, porque realmente vocês fazem um trabalho incrível aqui em Porto Alegre. Não é à toa que vocês estão há 30 anos no mercado. E só um farmacêutico pra te atender e poder te orientar exatamente dentro daquilo que tu precisa, né? No caso da Júlia também, e que pode ocorrer com cada um, a gente analisa todos os produtos que a pessoa usa. E pra ver aqueles que ela pode continuar usando ou não. Mas prova disso, que na primeira... Ela disse, mãe, sabe que a primeira vez que eu passei eu já senti um alívio. Ai, por quê? Ela se sentiu aliviada e agora ela tá ok, 100%. Olha, é isso que a gente tem. Mas assim, ó, gente, quem não conhece ainda a matéria pura, tem que conhecer a matéria pura. Fica na doutor Timóteo, quase esquina ali com a... Cristóvão, quase esquina com a doutor Timóteo. Mas quem morar longe, não procura a farmácia de manipulação perto da sua casa. Liga pra matéria pura, porque a matéria pura vai até você. Sonia, semana que vem a gente se encontra, né? Com certeza. Então, mais matéria pura na semana que vem.